Pipocar na panela, começa a pipocar, pipocar na panela, é de que dá, pipoca... Puntinho de chões, só de bombas. Ai, rapaz, e hoje eu fiz o... Eu tive que cortar a unha porque já tava doendo aqui. Lembra aquela unhazinha que eu falei que eu cortei na faca? Olha aí, tive que cortar o pedaço da unha e fui fazer o timelapse que eu tinha falado. Vamos ver como ficou agora. Vamos ver junto aqui. Vou dar o play, deixa eu achar aqui. Só um pouquinho que eu esqueci de colocar pra salvar o vídeo, pera aí. É, bichões. Ai, que bosta. Eu fiz aqui a edição do bagulho, só que o computador tá dando um pau aqui. Que a hora que você aperta pra finalizar o vídeo, tem vezes que ele não finaliza. Ele só joga um vídeo preto pra você, mas não faz um filmezinho lá. E eu fechei sem salvar o projeto. É burro mesmo. Agora vai ficar pra próxima. Puta, é foda quando isso acontece, hein cara. Você tá lá no seu projeto, você terminou... É foda isso que acontece porque seu computador é ruim pra caceta, né? Mentira, o meu quebra o galho ainda, mas tem vezes que ele dá umas 10, rapaz. Eles sabem que isso aconteceu agora no vlog, que era coisa besta de... Só pra botar aqui no vídeo, rapaz. Mas já aconteceu isso com a edição de trabalho, mano. Que eu lembro da última vez, editando os clipes do Crianceiro Clipe? Acho que eram os clipes do Crianceiras. Tava lá de boa, editando, editando, editando. Lógico que tem o autosave ali. O meu programa de edição tá configurado pra ele se autosalvar de 5 em 5 minutos. Aí mesmo assim, cara, em 5 minutos, quando você tá concentrado ali no serviço, tá fazendo tudo ali, você já editou uns... Em 5 minutos você editou uns, sei lá, uns 2, 3 minutos de vídeo já. Já colocou tudo certinho, arranjou o áudio, já tá tudo belezinha. Isso aí vai pra frente, né? Em 5 minutos. Mas só que tem vezes que o bicho trava... E você perde esses 3 minutos que você fez tudo, um monte de coisa lá, rapaz. Caraca, bicho. Desse do Sony Vegas, tem como você configurar o arquivo. Só que eu tinha esquecido também de configurar o arquivo pra onde vai esse autosave. Então, eu tava lá trabalhando e aí deu pau no computador. Falei, putz, que pariu. Já tinha feito um monte de coisa já. Ai, cagou-se tudo. E vai lá eu procurar. Perdi tudo que eu tinha feito. Cagou. Cagou no pau. Os baratinhos dele. E eu fui fazer uma busca no Google, perguntei pro Google, Google, onde que o Sony, onde que o Vegas salva os arquivos quando dá pau no negócio. Aí fui procurar. Fiquei uma hora, cara, sem brincadeira. Fiquei uma hora procurando essa porra. Até que enfim, achei. Achei e abri o projeto, que ele tinha salvo automaticamente. Abri, fui ver, fui ver, fui ver. Cadê? Tava faltando. Tava faltando um minuto inteiro do clipe. Falei, puta que pariu. E o clipe do Crianceiras tem as músicas, tem uns três. A mais longa é quatro minutos. Eu nem lembro que música que era, que eu tava fazendo. Aí eu falei, caraca, bichão. O que que você tem que fazer numa hora dessas, cara? É ir lá, dar uma fumadinha, volta pro computador e recomeça tudinho do zero. Porque cagou-se tudo, né, rapaz? Não tem o que você fazer. O que que você vai fazer? Não tem o que fazer. Vai voltar no tempo? Não dá voltar no tempo. Aí, pra se salvar dessa daí, eu fico... Cada coisinha que eu mexo agora, eu vou lá e dou o Ctrl S pra já dar aquela salvada no projeto, né, rapaz? Mas, mesmo assim, tem vez que você tá trabalhando ali, fica diretão, você pega e esquece de ficar apertando o Ctrl S também. E vira e mexe e dá uns pau no programa, que você fala, pô... Cara, outro problema que eu tenho com trampo de edição também é meu português, cara. Eu escrevo muita coisa errada, bichão. Putz, não tá escrito o que eu escrevo errado, sabe? Eu sou meio burrinho pra gramática, cara. Então, eu me perco ali também. Vai a palavra escrita errada, não sei o quê, e bababá, bababá. Eu não sei revisar o que eu faço. Tem vídeo que eu pego, coloco e tem as legendinhas lá pra você fazer e tal. Eu coloco no projeto, vou lá, escrevo o texto, bababá, coloco no vídeo, tchan. Dou aquela última revisada, mas eu não sei revisar direito, então passo um monte de coisa. E boto pra finalizar o vídeo. E tem vez que era vídeo de uma hora, cara, que eu tinha feito, aí eu boto pra assistir. Na hora que eu assisto, aí eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Eu falei, peraí, tem um N antes desse B aqui. Isso que meu computador é lento pra finalizar os vídeos, cara. Tipo, se o vídeo tem meia hora, ele demora uma hora pra finalizar. Aí eu fui, vou ver o erro só depois que tava o vídeo finalizado tudinho. Falei, caraca, bichão. Aí fico pensando, mas eu li essa porra, não tava errado na hora que eu li. Eu leio esse negócio, mas passo o texto assim, só no olho, assim. Não presta atenção direito e caiu passando. Aí vai lá eu de novo pro projeto abrir o projeto de novo. Arrumar só aquele N antes do B e boto pra finalizar de novo. O foda é que depois desse segundo vídeo finalizado eu vou assistir de novo. Aí eu tô olhando, tô olhando, tô olhando. Peraí. Que que é esse N antes do B aqui? Aí vai o babaca lá de novo, cabeçudo, que não olhou direito tudinho o texto. Vai fazer tudo de novo que fez. É mais uma hora pra renderizar a porra do vídeo, cara. Isso meu já é toda vez, cara. Toda vez eu faço isso. Qualquer vídeo que eu faço que tenha texto, certeza absoluta. 99% de certeza que vai tá escrito alguma coisa errada e eu vou ter que renderizar tudo de novo. Sempre tem que ter um bicho pega nessa parte, rapaz. Bom bichões, então é isso. Hoje eu tava meio ruim de manhã. Essa esfriada de tempo que deu aqui, eu comecei a espirrar igual um louco também. Tava meio pra lá e pra cá, mas no meu remédio eu melhorei um pouco. Então é isso. Ah, e eu nem gravei nada também. Mas é isso aí. Consegui falar alguma coisa aqui pra vocês. Minha... Como fala? Meu relato aqui, meu depoimento. Meu testemunho sobre o meu trabalho de edição aqui. Meus erros de edição. Ai, garoto. Bom, então é isso, galera. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer direito aquele vídeo lá do time-lapse do dedo pra gente colocar aí. Vamos ver se ficou bom aquele negócio lá. Mas eu acho que tô ficando com uma bosta. Com um cocôzinho. Bom, então aí o som. Não é não o quê? Fechando o dia por aqui. E até amanhã então com mais um pouquinho de DVG PH ao quadrado. Fechou? Show, show. Com bravo aqui pela ASS. Um Great Central e-Amico. Com標06Disceğiz. Superbar. Superbar. Delώse. Estou aqui.